O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dossley, e o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Odão Bezerra, concederam uma entrevista coletiva no plenário da Casa Napoleão Laureano para fazer o lançamento da ferramenta E-Democracia, que será disponibilizada, já está sendo disponibilizada, no site do Legislativo Municipal. A plataforma possibilita a participação popular nas discussões do Legislativo e aproxima os parlamentares municipais dos cidadãos, além de fortalecer a representatividade do mandato. O presidente da Casa, vereador Dinho Dossley, juntamente com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Odão Bezerra, e o coordenador de TI da Câmara, André Luiz, responderam a perguntas da imprensa sobre a nova ferramenta de transparência, o E-Democracia, criada pela Casa e lançada na manhã desta quinta-feira no plenário Senado Humberto Lucena. O novo instrumento já está disponível no site do Legislativo Municipal e tem como objetivo possibilitar a participação popular nas discussões do Legislativo e aproximar os parlamentares municipais dos cidadãos, além de fortalecer a representatividade do mandato. O coordenador de TI, André Luiz, explicou como a população vai poder usar a nova ferramenta, de modo acessível e simples. Para facilitar, a gente colocou um banner com o nome E-Democracia Verde no topozinho do lado direito do site. Então, você clicando nesse site, você já pode fazer um cadastro com o seu nome de e-mail, com figura senha certinho, vai ser mandado um e-mail de confirmação, perguntando se você realmente quer fazer parte do E-Democracia, você confirmando, você já vai estar apto a opinar sobre as proposituras que foram encaminhadas. O presidente da casa, vereador Dinho, disse que a Câmara dá um passo importante no processo de transparência, possibilitando a participação popular e mais atuação diretamente na rotina da Câmara. É a possibilidade, a gente, no nosso site, da população fazer a interação com esta casa. É mais uma forma de transparência, é mais uma forma do cidadão lá entrar online e mandar em PDF o seu projeto de lei e ser analisado pela CCJ.